Gotta get that Gotta get that Gotta get that Alô Salvador Essa vai invadir todas as academias do mundo Mexe o bumbum Mas pode Vem Só que baiano começou Quero ver quem vai me acompanhar O movimento é assim É só você olhar pra mim E pina o corpo devagar Bota a bundinha para o ar Agora mexa sem parar Vambora vem com a equipe do boom 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 Balance o boom 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 Mexendo o boom 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 Rebole o boom 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 E pina o boom 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 Balance o boom 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 Mexendo o boom 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 Rebole o boom 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 Vai! Boom boom pal Them chickens jogging my style They try to copy my swagger I'm on their next one Now I sold 2008 You sold 2008 I got that boom 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 That future boom 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 E pina o boom 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 Balance o boom 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 Mexendo o boom 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 Rebole o boom 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 Rebole o boom 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 Rebole o boom 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 Tá legal, tá bonito, todo mundo tá fazendo A galera tá mexendo? Boom 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 Tá legal, tá bonito, todo mundo tá fazendo A galera tá mexendo? E todo mundo tá fazendo? Boom 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 A galera tá mexendo? Boom 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 Tá legal, tá bonito, todo mundo tá fazendo Jogo boom 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 Bom, 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 balance o bom, bom, bom Mexendo bom, 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 bom Rebole o bom, bom, bom Empine o bom, bom, bom Balance o bom, bom, bom Empine o bom, bom, bom Alm, bom, bom No carro, em casa, nas academias, em qualquer lugar Essa é a do verão Empine esse bumbum, banha Mexe o bom, bom, bom Sobre o baiano, começou Quero ver quem vai acompanhar Do modo emego é assim, é só você olhar pra mim Empine o bumbum de bacalha, bota a bundinha para o ar Agora mexe sem parar Vemوقí Empine o bumbum, balance o bumbum, mexendo o bumbum, rebolhe o bumbum Empine o bumbum, balance o bumbum, mexendo o bumbum, bumbum, rebolhe o bumbum Tá legal, tá bonito, todo mundo tá fazendo, a galera tá mexendo Tá legal, tá bonito, todo mundo tá fazendo, a galera tá mexendo E todo mundo tá mexendo E a galera tá passendo Tá legal, tá bonito, todo mundo tá passendo A galera vai E pinta o pom-pom-pom, balance o pom-pom-pom Mexendo o pom-pom-pom, reforre o pom-pom-pom E pinta o pom-pom-pom, balance o pom-pom-pom Mexendo o pom-pom-pom, reforre o pom-pom-pom E pinta o pom-pom-pom, balance o pom-pom-pom Mexendo o pom-pom-pom, reforre o pom-pom-pom E pinta o pom-pom-pom, balance o pom-pom-pom Mexendo com o bom, bom, bom Com o bom, bom, bom Forca o atleta Com o bom